Você aí, amigo torcedor do Bahia, eu só tenho duas certezas, tá? Eu, opinião minha. A primeira, o Bahia já está na final do Campeonato Baiano, então agora é melhor se preocupar com o Caxias pela Copa do Brasil, tá? Eu sei que ainda tem um próximo jogo, no outro fim de semana, com o GQE na Fonte Nova, mas o Bahia já está na final, tá? Ou você realmente acha que o GQE vai vencer o Bahia na Fonte Nova? Pelo amor de Deus, né? Esta foi a primeira certeza, tá? A segunda é que Estupiã, ele não é ruim não. Ele é muito ruim. Vamos falar sobre o jogo do Bahia e Estupiã neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Você aí, torcedor do Bahia, que gosta aqui do meu canal, você gosta quando eu venho aqui e digo, porra, Everton Ribeiro, que contratação, hein? Ou então, quando eu venho aqui e digo que Marcos Felipe é um excelente goleiro, que Biel é um grande jogador, que o Grupo City faz um trabalho de SAF muito bom, muito honesto no Bahia, que o Caio Alexandre, o Jean Lucas foram grandes contratações. E se você gosta de ouvir isso da boca de um torcedor do esporte, né? Acontece que eu estou falando a verdade. Everton Ribeiro joga muito, Caio Alexandre, Jean Lucas. Eu acho que o Grupo City é a melhor SAF do Brasil em um clube brasileiro. É o Grupo City, na minha opinião, no Bahia. Opinião minha, sincera, honesta. Agora, por que vocês não aceitam quando eu digo que um jogador do Bahia, seja ele qual for, é fraco? Por que vocês não param para pensar assim, peraí, por que o nerd está falando que tal jogador é fraco, né? Será que ele tem argumentos para isso? Não é melhor você pensar assim do que chegar aqui e dizer você tem inveja, vai cuidar do popote. Porra, dois jogos só, nerd, só dois jogos. E por que eu estou falando isso? Porque eu já disse, né, que Estupiã não vai resolver o problema do ataque do Bahia. Não vai. É fraco. E hoje, se você, torcedor do Bahia, viu o jogo do Bahia contra o GQE e leu as reportagens, principalmente no Globosport.com, você vai ler isso aqui, caso você não tenha lido. Atuações. David Duarte e Adriel são destaques. Estupiã fica devendo. E essas são as notas dos jogadores via GE e público, né? Tem lá uma reportagem no site Globosport.com, onde o público e a galera do GE deu a nota individual de cada jogador. E olha aí, Estupiã, no 15º aí, na colocação, 15º e tal, depois Everaldo ali, 16º. Olha a nota do Estupiã. Nota do GE, 3,5, tá? E a nota do público, 4,3. A torcida ainda tem aquela coisa de dar uma passadinha de pano. E aí o GE, resumindo embaixo, sumido em campo, não conseguiu se conectar com os companheiros de ataque. Já Everaldo foi nota 4,5 do GE e 4,8 do público. E aí embaixo diz, entrou no segundo tempo e participou pouco do jogo. Resumindo, Everaldo, que já não é essa beleza toda, entra no segundo tempo, participa pouco do jogo e ainda tem uma nota maior, tanto pelo público como pelo Globosport, do que Estupiã, que foi titular. Agora, como será que está a nota de Tassiano, que se tornou o falso 9 do Bahia? E olha aí, o falso 9, 5,5 a nota do GE e 6,3 a nota do público. E o resumo diz, entrou na etapa final e protagonizou bons lances. Em um deles, desperdiçou o chance incrível na pequena área. Tassiano não jogou o jogo inteiro e ainda jogou mais do que Estupiã. E agora, será que o GE, será que o Globosport também tem inveja do Bahia? Será que o Globosport, como é que eu posso dizer assim, está pegando no pé do Estupiã? Gente, eu não tenho nada contra o elenco do Bahia, minha gente. Mas quando eu disser que acho que um jogador talvez não vai ajudar, pô, pensa aí, pô, por que eu estou falando isso? Agora, só porque eu sou o Tassiano do Esporte, já vem a resposta fria, né? Vai cuidar do teu papate, Série B. Irmão, você que fala isso é tão fraco quanto Estupiã, tá? Bem, já desabafei, né? Vamos ver agora um resumo do que foi o jogo e eu já trago a minha opinião. Mas eu acho que vocês já sabem, né? O Bahia está na final, pô. Mesmo com reservas, o Bahia dominou o GEQE e venceu a partida de ida nas semifinais do Campeonato Baiano por 1x0, na tarde deste sábado. No Valdomirão, em GEQE, as duas equipes fizeram o primeiro tempo equilibrado, mas na etapa final só deu o esquadrão, que controlou o confronto e criou boas chances de marcar. O gol, porém, só saiu aos 42 minutos após David Duarte aproveitar cobrança de escanteio e marcar de cabeça. Próximos jogos e como fica? Bahia e GEQE se reencontram daqui a uma semana, desta vez na Arena Fontenova, também às 16h do horário de Brasília. Com a vitória, o Bahia joga por qualquer empate para avançar para a final. O GEQE vai precisar vencer por dois gols de diferença para se classificar ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis. Ah, e você acha que isso vai acontecer? Desculpa aí, você de GEQE. Desculpa. Você acha que o GEQE vai ganhar do Bahia na Fontenova? Realmente me surpreenderia muito se isso acontecesse. Bom, gente, olha só. Eu não consegui ver o jogo, não é? Porque eu estava envolvido com o clássico entre Santa Cruz e Esporte. Por acaso eu estou parretado, porque o Esporte não jogou nada. Essa aqui é a realidade. E o Santa Cruz é um time medíocre, tá? Medíocre. Já acabou. O que eu tinha de rival no passado, acabou. Meu rival hoje é Fortaleza, Bahia, Vitória. Santa Cruz já era. Já era. Eu vou até criar rivalidade com times que não tem nada a ver. Atlético Mineiro, Cruzeiro. Porque o Santa Cruz já era. Sinceramente, que time medíocre. Bom, enfim. Gente, o Bahia vai ser campeão desse campeonato baiano. Eu sei que muita gente vai dizer aí que o Bahia perdeu do Vitória e tal. Contextos diferentes, gente. Eu acho que numa final de campeonato vai dar Bahia, cara. Vai dar Bahia. Então, a minha primeira opinião é que o Bahia já está na final do campeonato. E eu tenho com a certeza absoluta que o Bahia será campeão deste campeonato baiano. Mais uma vez, tá? Aumentando ainda mais a distância para o Vitória. Se liga agora no Caxias, hein? O jogo é dia 12, às 9h30 da noite, horário de Brasília. O jogo é lá, hein? Se o Bahia perde, meu irmão. Tchau, galera. Tchau, tchau.